Hi everyone, is everything ok? Tudo bem galerinha? Tudo bem com vocês? Esse vídeo, na verdade, é um vídeo explicativo das atividades de revisão que vocês provavelmente receberam. Uma folhinha de revisão que vocês receberam pra gente relembrar, né, exercitar, na verdade, tudo aquilo que foi passado na nossa unidade 3, ok? Então, esse vídeo trata-se de uma Review Activities, ok? São atividades de revisão. Eu vou explicar pra vocês o que vocês deverão fazer nessa folhinha, certinho? Então, nós aprendemos Parts of the House, aprendemos There Is e There Are, nós aprendemos Furniture, né? Isso tudo foi a nossa unidade 3 do livro de inglês de vocês. Então, trata-se de Parts de Casa, do verbo Existir, o verbo AVER, não é isso? Que é o There Is e o There Are, que nós sabemos que precisamos levar em consideração a singularidade ou a pluralidade do que virá em seguida, não é isso? Se é singular, se é plural. O Furniture, não é isso? Que são os móveis que compõem uma residência, uma casa. Tudo isso vocês já viram ao longo dos vídeos. Agora, eu vou orientar vocês o que vocês vão precisar fazer na folhinha de atividades que vocês receberam. Vocês vão encontrar uma imagem como essa. Não é isso? Trata-se de uma House. Exatamente, uma casa. Certo? Aí, vocês vão encontrar alguns números. Vocês estão percebendo que cada cômodo da residência existe um número. Inclusive, tem um 8 lá em cima também. Certinho? Vocês vão, dentro dessa mesma folhinha de vocês, abaixo desta imagem, vocês vão encontrar uma sequência de números. Então, vocês vão escrever o nome de cada cômodo desta casa, respeitando o número. Ou seja, o cômodo número 1. Você vai ali embaixo da imagem, número 1. Escreva em inglês. Write. Vai escrever em inglês. Certinho? O nome daquele cômodo ali em inglês. O nome do cômodo número 2. Vai escrever. Certo? Eu desafio vocês a não olharem em nenhum lugar, como se escreve. Ok? Tente lembrar. Certo? Vocês também podem pesquisar, por exemplo, o número 5. Talvez vocês não saibam. Não é isso? Pesquise. Eu vou orientar você a pesquisar o que significa que cômodo é esse aí da casa. Porque, às vezes, não é muito comum aqui no Brasil. O número 8 também não é muito comum aqui no Brasil. Mas tem em algumas residências. Então, é bom a gente aprender. Num próximo vídeo, vocês vão receber a correção. Não é isso? Então, vocês vão saber. Podem pesquisar. Eu só oriento vocês. Se você olhou o cômodo, identificou, vai lá e escreve. Tente escrever sem olhar para lugar nenhum. Para ver se você realmente já está fera nisso aí. Ok? Vamos lá. Aí você vai encontrar o exercício de número 2. Ok? Que trata-se de furniture. E o 3. Trata-se de there is e there are. Certo? Então, o número 2 tem assim. Match the words with the right images by writing the correct number inside the circle. Eu estou pedindo para vocês combinarem as palavras com as imagens corretas. Escrevendo ali o número correto dentro dos círculos. Vocês vão encontrar. Vocês estão vendo aí. Pequenos círculos que estão do lado de cada móvel desse aí. De cada item. De cada imagem dessa aí. Você vai colocar o número correto. A gente tem ali. Armchair. Table. Shelf. Tudo aquilo que a gente já falou nos outros vídeos. Enting. Lamp. Drawers. Wardrobe. Desk. Bookcase. Books. Fireplace. Chair. Não é isso? Eu não posso traduzir para vocês o que. É. Mas a gente já fez a atividade sobre isso. Vocês já viram. Já falamos um por um. Se você também não identificar algum que você já tenha estudado. Não tem problema. Pesquise. Ok? Pode usar o dicionário. Não tem problema. A gente está aí para isso. A gente pode usar o dicionário. Tanto em português quanto em inglês. A gente tem aí acesso a vários mecanismos hoje para a gente tirar algumas dúvidas. Sem problema nenhum. Ok? Então nós temos a número 3. A número 3 é para vocês escreverem frases com there is e there are using the words above. Ok? Para vocês usarem o there is e o there are usando as palavras acima. Professor, que palavras acima? Essas do exercício número 2. Ok? Olha ali o exemplo de novo agora no exercício 3. Tem um exemplo. There is a table in the room. Tem o que? Há uma mesa ali no ambiente, na sala. Certo? Você vai fazer o seguinte. Vai fazer a mesma coisa. Se está há uma mesa ali no ambiente, naquele cômodo ali, você vai contar. Por exemplo, eu tenho ali uma poltrona. Não posso falar como é que é a poltrona em inglês. Você vai contar as poltronas que tem ali. Aí você já vai fazer a mesma coisa que ele está orientando ali. E vai finalizar sempre in the room. Ok? É isso aí. Tá? Good luck. Boa sorte para vocês. Eu espero que vocês arrebentem. E até o próximo vídeo de correção. Certinho? Bye bye. Have a nice weekend.